e aí é certo pessoal mas porque eu quisesse criar mais uma midlet então para efetuar o cálculo por exemplo de uma prestação a ser paga tá ok então vamos vamos com o botão direito aqui no nosso vídeo aulas vamos criar mais uma midlet tão chamado aqui ó o cálculo prestação cálculo prestação tá vamos então aqui voltar vamos selecionar então aqui ó aonde a gente vai deixar deixar aqui dentro do informaticom usar um fight aqui tá vamos apagar aqui e vamos colar agora um código aqui só vamos finalizar aqui peraí tá muito bem só deixa ajeitar aqui esse nosso código aqui essa aqui é a minha fórmula assim e olha só esse aqui é o enunciado muito bem o que eu quero que ele faça aqui ó analisando a fórmula prestação igual valor mais valor vezes taxa de por 100 vezes tempo cria uma midlet para efetuar o cálculo do valor de uma prestação em atraso você deverá ler o valor da prestação a taxa de juros imposta pelo banco e o número de dias em atraso ok então já está aqui o nosso código cálculo da prestação ok ou para não possa esquecer de informar o pacote né pq g informaticom bom então agora vamos vamos ajudar essa aplicação só pra vocês verem tá no emulador tá lembrando que tudo isso aqui eu vou mostrar pra vocês vão fazer para copiar para o celular você testar diretamente no teu celular hoje a maioria dos celulares eles rodam aplicações java então não tem problema nenhum bom então vamos lá cálculo da prestação a valor prestação vamos porque o meu valor de relação é 200 reais minha taxa de juros é vamos por ser de dois por cento e outras vezes cinco dias por exemplo ok então vamos mandar calcular isso aqui tá valor da prestação a ser paga é 220 reais reais claro que o bom seria se parecesse aqui embaixo no estrigue no estrigue item né mas é tudo questão de vocês praticarem né isso aqui é eu só quero mostrar o modo simples mesmo o que precisa porque o resto você já sabe fazer vocês podem começar a implementar a única coisa que tem aqui então vamos direto para o nosso cálculo porque o resto você já sabe não simplesmente eu peguei e implementei aquela fórmula o valor recebeu o valor prestação o taxa o tempo tá certo a fórmula aqui o valor prestação é igual aquela forma que eu passei para vocês vejo que é igualzinha aquela forma que eu passei aqui ó tá certo que é estado enunciado e simplesmente eu coloco um alerta para mostrar a o valor a ser o valor a ser pago só isso e quando clica no limpar ele já limpa os três campos então pessoal é isso um exemplo muito simples muito fácil muito prática não tem erro nenhum não tem segredos tá ok apenas mais uma midlet então para enriquecer e o aprendizado de vocês tá certo um abraço tchau